1, 2, 1, 2, 1, ok? Agora vou bater o canto, o reino de frente, 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 o reino de Ok? Chegou de lado Lado Ok? Aí vou pra trás Aqui Abre Abre Ok? Abre Abre Vai, vamos Kimê! Não esquece do Kimê! Vai! Vamos, rapaz! Vamos Vai, vai, vai Vamos, rapaz Vamos, vamos Mais um porco Vai, Ronaldo Vai, vai Vamos, Pedro Vamos, Pedro Vamos, Pedro Vamos, Pedro Vamos, Pedro Vamos, Pedro Vamos Transcrição e Legendas Pedro Negri